A Escola do Legislativo da Alerj promove o curso Movimentos Surdos e a luta pela legalização da língua de sinais no Brasil. A ideia surgiu na Alerj para a melhoria dos serviços prestados na casa. Segundo a professora Solange Rocha, entre os séculos IV e V, no ano 399, Santo Agostinho escreveu um livro autográfico sobre o assunto porque surdos e mudos já se comunicavam por sinais. No Brasil, a Lei nº 10.436, de 2002, define a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão para garantir a comunicação dos surdos e a regulamentação veio em 2005. Aí vem os cursos de pedagogia bilingue, os cursos de letras libras, a formação do ensino superior, que proporcionou aos surdos, que esses dois cursos proporcionaram aos surdos uma formação de modo que eles pudessem fazer concursos públicos e atuarem como professores, como docentes. Esse é o caso do professor Alex, que virá aqui, ele é professor do Pedro II, concursado, e eles também estão fazendo a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, quer dizer, houve uma revolução nesse reconhecimento legal, a gente está na Casa do Legislativo e a gente precisa compreender isso, né? Quer dizer, como uma lei, como um conjunto de leis, beneficiou toda uma comunidade. O curso vai até 28 de novembro com 20 encontros presenciais, de 4 horas cada. A luta dos surdos por cidadania, tudo foi abordado nessa aula presencial. Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas, até na questão da conceituação, é surdo, é deficiente auditivo, a língua é uma só, é internacional, é nacional, como eu devo me portar diante de um surdo, de um professor surdo? A gente que trabalha nesse campo, é muito caro para nós essa ideia de inclusão, quer dizer, você olhar o surdo como o outro, aquela pessoa que eu não sei meio como lidar, e esse movimento aqui é um movimento muito saudável e muito feliz, essa iniciativa da Alerje. Foram cerca de 40 pessoas presentes à aula inaugural, aberta ao público e aos prestadores de serviço e funcionários da Alerje. Cada um deles teve a oportunidade de se manifestar sobre o motivo de participar do curso. Trabalho aqui na casa, no protocolo, lido com o público e eu espero estar aprendendo para quando precisar de usar essa ferramenta, com alguém que chegar e eu poder me comunicar. Sou professora também de geografia e eu acho muito importante essa inclusão nas escolas. O meu primeiro contato com a Libras foi na minha igreja, e aí esse contato de início foi para poder passar a palavra de Deus para essas pessoas. Só que quando eu tive contato real com a língua e comecei a aprender, ter conhecimento de toda a história da Libras, eu entendi que a dimensão é muito maior do que só falar da palavra de Deus para eles, mas é num contexto geral, enfim, numa padaria, num mercado, num hospital, poder passar e ajudar essas pessoas de forma eficiente. No Brasil, entre os anos 40 e 50, Monsenhor Vicente Bournier foi o primeiro sacerdote surdo da América Latina, e o segundo do mundo a rezar missas por sinais. Essa comunicação está presente no mundo, mas cada país tem a própria forma de se comunicar. A diferença é que quando os surdos estão reunidos em congresso mundial, é adotada uma linguagem única. Existe uma língua internacional de sinais, que eles organizaram, o sinal é assim, essa língua internacional de sinais, quando há esses congressos em vários países do mundo inteiro, eles se comunicam através dessa língua.